E nessa aula nós vamos continuar resolvendo algumas questões de acordo com o conteúdo do edital. Quem desejar também adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site v1concurso.com.br. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanhando comigo a leitura. Acerca do uso de ferramentas para acesso à internet, julgue os itens a seguir. Os cookies são vírus de computador instalados automaticamente quando se acessa uma página da web, certo ou errado? Bem, pessoal, nessa questão um ponto importante é entender o que significam de fato os chamados cookies que aqui estão citados. Já vou dizendo de cara, cookie não é um tipo de vírus de computador, então isso já deixa a questão errada. Então já vamos marcar aqui para não restar dúvida, cookie não é um tipo de vírus de computador. Mas o que é um cookie? Os cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso que realizamos em um determinado site. Isto quer dizer que quando a gente acessa um site através de um navegador, o servidor desse site pode armazenar no nosso computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie, contendo várias informações do acesso que realizamos nesse site. E por que ele faz isso? Bem, existem várias razões de uso de cookies. A gente pode dar alguns exemplos. Eu posso ter acessado um determinado site e feito algumas escolhas dentro desse site. No futuro, quando eu acesso de novo, já que ele gravou um cookie anterior com as minhas preferências de acesso, ele pode produzir um acesso mais personalizado e identificado de acordo com esse meu acesso anterior. Inclusive, os cookies podem até armazenar informações de identificação para um futuro logon automático naquele site. Por exemplo, eu acesso o site, faço a digitação do meu nome de usuário, a minha senha, os dados para realizar a minha entrada na sessão de usuário naquele site. E aí, depois, passa uns dois dias e eu acesso aquele mesmo site. E agora, em vez de me pedir o meu nome de usuário e a minha senha, ele pode me permitir um logon automático já autenticado e identificado por ter feito a leitura de um cookie armazenado no meu computador. Repetindo, então, os cookies podem ser usados não só para produzir um acesso mais personalizado naquele mesmo site no futuro, como o cookie pode permitir até mesmo o logon automático com informações relacionadas ao meu acesso anterior. Bem, um outro ponto importante é que, embora os cookies não sejam vírus de computador, como ali está citado, e isso deixou a questão errada, existem sim cookies que podem armazenar, como eu disse antes, informações importantes no meu computador na forma de arquivos de texto. Se isso acontece, essas informações, muitas vezes, podem ser informações com um conteúdo do qual eu queria resguardar a privacidade daquelas informações, talvez por serem dados pessoais em relação ao acesso àquele site. E aí, vem uma outra prova, então, e pode perguntar, os cookies podem se tornar um problema de privacidade, já que é possível algum tipo de invasão, até mesmo por algum programa malicioso, ou algum tipo de invasão de um hacker ou de um cracker, realizar a leitura dos cookies armazenados no meu computador de forma indevida? Sim, é possível. É possível haver uma invasão no meu sistema, seja por programa malicioso ou por usuários mal intencionados e não autorizados, acessarem o meu computador, lerem os cookies que ali estão armazenados, já que eles são arquivos de texto, e com isso conseguirem algumas informações do acesso que eu realizei em determinado site ou em determinados sites. Então, embora a cookie não é um vírus de computador, ele pode ser um problema de privacidade, já que ele é um arquivo de texto e armazena informações do acesso naquele site. Problema de privacidade porque ali, nessas informações que estão armazenadas nos cookies, alguém pode, de forma mal intencionada e não autorizado, acessar essas informações. Então, se a prova sugerir, cookies podem se tornar um problema de privacidade, a resposta é correta. Embora eles não sejam vírus de computador, eles podem se tornar um problema de privacidade em certos casos. Tanto é verdade isso que quando acessamos os navegadores, seja o Internet Explorer, o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, quando usamos diversos navegadores, é através das configurações de privacidade que o usuário pode alterar as configurações e o nível de aceitação ou bloqueio dos cookies. Porque todos os navegadores possuem recursos que nos permitem, não só, muitas vezes, excluir os cookies armazenados, porque a gente pode, de tempos em tempos, se desejar excluir os cookies armazenados no nosso computador, mas eu também posso definir no meu navegador quais são as configurações de privacidade e o nível de aceitação ou bloqueio dos cookies. Inclusive, deixando bloquear todos os cookies, ou posso colocar aceitar todos os cookies, ou ainda posso deixar uma configuração intermediária onde eu aceito alguns cookies e outros eu vou bloquear de acordo com as avaliações em relação ao grau de segurança e privacidade que o próprio navegador tenha sido configurado, certo? Então, a resposta aqui, claro, é errado, porque cookies, de fato, não são vírus de computador.